Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz o contato com o DJ, manda ele trazer as cachaça Ai ai ai, só não esquece, só não esquece Só não esquece da fumaça Ai ai ai, só não esquece da fumaça Ai ai ai, só não esquece da fumaça Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz o contato com o DJ, manda ele trazer as cachaça Ai ai ai, só não esquece da fumaça Pra transar fica melhor lá, fode, fuma no maconha Fode, 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 fuma no maconha Fode, 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 fuma no maconha Pra transar fica melhor lá, fode, fuma no maconha Ai ai ai, só não esquece da fumaça Se envolveu com o DJ que é o que tá correndo perigo Hoje é dia de putaria e santinha ficar em casa É dia de putaria e santinha ficar em casa Faz o contato com o DJ, manda ele trazer as cachaça Ai ai ai, só não esquece da fumaça Pra transar fica melhor lá, fode, fuma no maconha Fode, 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 fuma no maconha Fode, 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 fuma no maconha Fode, 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 fuma no maconha Pra transar fica melhor lá, fode, fuma no maconha Ai ai ai, só não esquece da fumaça Se envolveu com o DJ que é o que tá correndo perigo A cor é de perigo